Oi gente, Silvana da Ciana. Olha, eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês como que eu faço pra dar uma acelerada no processo da fabricação dos meus lacinhos. Eu mantenho o EVA cortado, olha. Cortado e dentro de potinhos, tá vendo? Esses assim, que eu uso muito com a cabeça de Mickey, eu prefiro deixar já com a cor separada, que já adianta mais ainda o processo. Vendo? Deixo tudo cortadinho e separado em potinhos, tá vendo? Isso adianta bastante o processo, acelera bastante. Eu vou mostrar pra vocês alguns dos foradores que eu tenho. Se eu me lembrar onde eu comprei cada um deles, eu já falo com vocês. E vou mostrar também os moldes que eu tenho de MDF. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha isso aqui. Quando ele chegou, eu achei que era um ferro de passar roupa. Tinha mandado uma coisa por engano pra mim. Olha o tamanho desse cortador, desse furador. Então, esse é um quadrado de 50 milímetros, borboleta de 25. Essa coroa é de 50 milímetros. Floco de neve, 38 milímetros. Círculo escalopado de 50 milímetros. Gente, é trem demais, olha. Trem porque eu sou mineira, tá? Primeiro fala trem, olha. Maçã, balão, coruja, círculo normal, belinha, carrinho, borboleta. Esses pequenininhos são aqueles de 16 milímetros. Esse é 25 milímetros. Esse aqui, infelizmente, eu não consigo cortar EVA com ele, só papel. Esse também. Depois a gente vai fazer um vídeo explicando o que que acontece, como que a gente faz pra amolar isso, quando ele para de cortar, quando ele começa a mascar. Como que a gente faz pra amolar. Isso aqui tá na minha mão agarrada aqui, ó. É um passa-fita. Não sei se dá pra vocês verem. Tem dois buraquinhos aqui, ó. É pra fazer o passa-fita da gravata. Vou furar uma ali e vou mostrar pra vocês. Colocinho, floco de neve, coroa, sol, florzinha e coroa de 25 milímetros. Olha. Olha. Ah, é aqui, ó. Já tá furado. É esse aqui. Esse é o furador. Ele faz o passa-fita. Isso aqui é uma gravata. Essa gravata foi cortada no ferro de solda. Vou deixar o molde aqui pra vocês. Não, ela não está aqui. Eu vou buscar. Só um instantinho que eu vou lá buscar. Pera aí. Esses são os moldes pequenininhos. Tudo a gente corta com ferro de solda. Eu tô querendo comprar na mão de uma moça, de um grupo de WhatsApp, que ela vende de alumínio. Eu quero ver, de repente, a durabilidade do de alumínio é maior do que o ferro do MDF. Não sei. Eu quero experimentar. Então, olha. As coisas que eu faço com esses furadores. Os furadores e os moldes de MDF. As gravatinhas. Isso aqui é o círculo com a patinha dentro. A florzinha com a patinha dentro ficou igualzinha àquele outro. Não ficou? Fala a verdade. Olha. Não ficou igualzinha? É uma florzinha, gente. Essa florzinha aqui, ó. Essa florzinha com a patinha dentro. Ficou parecidíssimo. Ficou... Deu certinho aqui, ó. No contorno dos dedinhos. Olha. Isso tudo do grande, eu corto com o ferro de solda. Olha esse aqui. Esse chapéuzinho aqui, eu peguei um molde dele na internet. Desenhei no papel Panamá, aquele papelão grosso, e recortei. Eu mesma fiz o molde. Vocês podem observar que esse lado aqui tá maior do que esse, mas passa, olha. Passa com uma coisa bonitinha. Tem umas coisas que não dá pra gente fazer assim, a gente tem que comprar mesmo. Mas o que dá pra fazer, o que passa, não precisa de muitos detalhes, eu faço com o papel Panamá. Vou mostrar pra vocês a diferença de um molde do papel Panamá com o molde do papel do MDF. Esse aqui eu só furei um círculozinho. Olha. Isso é MDF. Esse é o papel Panamá. É aquele papelão grosso. Ele não derrete, olha. Ele não queima com o ferro de solda. Resolve. Quando é uma coisa simples assim, se é uma coisa cheia de detalhes, aí não dá. Porque a gente tem que ter um recorte legal. Mas se é uma coisa simples, mas inteira, dá pra fazer. Cravata. Tudo isso é de MDF. Esse aqui é o bonezinho. Numa próxima oportunidade, eu mostro o... Ah, ele tá aqui. O ossinho. E o ursinho. Aqui, ó. São esses moldes. Esse ursinho, ele tinha uma coroa aqui, eu mandei o cara tirar. E colocar essa base pra poder ficar mais fácil. Pra eu poder furar e fazer a base da gravata. O ferro de solda, o bico do meu ferro, ele não entra aqui. Eu tô tentando providenciar uma ponta ultra fina. Pra poder fazer esses detalhes aqui. Acredito que não vai entrar nessas partezinhas. Mas, aqui vai dar pra fazer uma coisa mais delicada. Com o ferro de solda comum, não ficou legal. Tá bom? É isso. Esse é um vídeo de teste. Que se ficar legal, eu vou publicar. Pra ver se eu consegui uma posição melhor da câmera. E um foco maior. Porque o primeiro vídeo ficou muito apertadinho. Obrigada, gente. Beijo. Fica com Deus.